Ao redor do mundo, existem diversos folclores locais, e mesmo em datas universais como o Natal, existem crenças específicas que podem ser um tanto quanto assustadoras. Você conhecerá agora 5 criaturas assustadoras de Natal. Nesta lista, não será considerado Krampus, ao qual fizemos um vídeo recente somente sobre ele. Número 1. Zwarte Piet, ou Pedro Preto Segundo a lenda natalina da Holanda, São Nicolau, uma das inspirações para a figura moderna do Papai Noel, possuía um ou mais ajudantes que eram conhecidos como Zwarte Piet. Esses ajudantes eram homens negros, maldosos, que puniam as crianças mal comportadas e as levavam embora para a Espanha, que curiosamente é onde o bom velhinho dos holandeses reside. Com o passar dos anos, essa lenda foi modificada por questões relacionadas ao racismo. Hoje em dia, as crianças holandesas aprendem que a cor do Pedro se deve à fuligem, pois segundo a nova adaptação, ele trabalha como limpador de chaminés. Até os dias atuais, em todo o dia 5 de dezembro, é realizado um desfile de natal, com milhares de participantes, onde muitos destes saem às ruas vestidos como Zwarte Piet, com o rosto pintado de preto, os lábios de vermelho e utilizando perucas afro. Uma tradição que, apesar das modificações, ainda causa muita polêmica por questões racistas. Número 2 Hans Trapp De acordo com uma lenda francesa, Hans Trapp era um cavaleiro alemão do século XV. Ele era um homem ganancioso e violento, que teria feito um pacto com o diabo para enriquecer. Quando a igreja local descobriu seu pacto, ele foi excomungado e deposto de todos os seus bens. À beira da loucura, ele teria se refugiado em uma floresta e se envolvido com magia negra. Com um desejo crescente por carne humana, ele resolveu se disfarçar de espantalho e esperar em uma estrada próxima, até que uma vítima surgisse e ele pudesse se saciar. Ele teria capturado um garoto, ao qual matou e preparou um assado, mas antes que pudesse comê-lo, ele teria sido atingido e morto por um raio de Deus. A lenda de Hans Trapp teria surgido na mesma época que a de São Nicolau. Desta forma, elas acabaram se misturando e Hans passou a ser descrito como um ajudante de São Nicolau, que usava um disfarce de espantalho e punia as criancinhas. Número 3. Os Irmãos Yul Na Islândia, conforme a lenda, houve uma época em que os presentes de Natal não eram levados por um bom velhinho, mas sim pelos três irmãos Yul. Os Yul não eram assim tão amigáveis. Diziam que eles eram filhos de trolls assassinos e aterrorizaram as pessoas em suas casas, roubando e causando tumulto. Até que em 1746, as autoridades islandesas teriam feito um decreto público para que os pais parassem de usar monstros para assustar seus filhos. Este foi o início da transformação de Yulis em personagens de Natal benignos, até que eles absorvessem, por fim, os traços de Papai Noel que conhecemos hoje. Número 4. Grilla A lenda de Grilla é também islandesa, e segundo ela, esta era a mãe dos 13 Yul. Grilla era um troll feio e monstruoso. Ela tinha três cabeças, com três olhos em cada cabeça, com unhas, orelhas e nariz enormes. Criancinhas humanas eram seu petisco favorito. Ela surgia na cidade na época de Natal e visitava cada casa para conversar com os pais e descobrir se seus filhos haviam se comportado mal. As crianças más eram levadas por ela. Grilla possuía 15 caudas. Cada uma levava 100 sacos amarrados. Esses sacos eram preenchidos por crianças desobedientes, que ela levava para o seu covil, onde iria cozinhá-las em um bom guisado e devorá-las. Número 5. O Gato Yul Também islandesa, a lenda do gato Yul conta que ele era o animal de estimação da terrível troll Grilla. Era um felino monstruoso que se escondia nas montanhas nevadas. Durante a época de Natal, ele verificava as casas na cidade, procurando por crianças preguiçosas. O gato Yul acreditava que as boas crianças que foram diligentes em suas tarefas eram recompensadas com roupas novas por seus pais. Enquanto aquelas que foram preguiçosas estariam vestindo roupas velhas. Estas seriam mortas e devoradas por ele. Diziam que o gato Yul não sabia fazer distinção entre uma criança preguiçosa e uma que era demasiadamente pobre para possuir roupas novas. Portanto, mesmo os islandeses mais humildes precisavam passar a noite e dia tecendo roupas novas para que sua família usasse na época de Natal e se mantivessem a salvo das garras do terrível gato Yul. Aparentemente, podemos pensar que seriam apenas lendas para assustar as crianças como forma de educá-las. Mas quem sabe, em algum tempo remoto, tenha realmente existido algumas dessas criaturas assustadoras. Comente, compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Abertura